Agora nós falamos com o prefeito de Americana, Chico Sardelli. Imagino que seja uma grande alegria estar aqui na entrega desses apartamentos, mas um empreendimento que coroa aí a sua gestão frente à Prefeitura de Americana. Não tenho dúvida nenhuma, quero cumprimentar todo o pessoal da notícia, que tem sempre cobrindo aí eventos importantes que acontecem na cidade. E eu estou muito feliz em poder inaugurar esse conjunto residencial JACI. São 272 moradias, 272 famílias que têm o sonho da casa própria. Lembrando que essa obra iniciou no governo Mar e foi concluída no nosso governo. Eu estou muito feliz. E o que o senhor espera desses próximos anos? Eu conversei já com o Luiz, conversei com o Silvio e existe expectativa aí de mais conjuntos habitacionais aqui para a cidade, né? Não tenha dúvida. Um governo de pegada social que pensa na moradia, pensa principalmente naqueles que mais precisam. E eu me realizo porque você acaba dando a oportunidade a essas pessoas de terem aí a sua casa própria, uma condição de vida melhor, uma área social muito bem cuidada, enfim, só alegria. Muito obrigada, viu, prefeito? Bel Gonçalves para o Jornal da Notícia.